Já de volta com o Jornal em Tempo, a gente abre esse bloco falando da doença que matou mais de 130 pessoas na China. A Organização Mundial de Saúde se reúne amanhã para analisar se declara emergência global para a doença causada pelo novo coronavírus. Aqui no Amazonas, as autoridades já estão em alerta. O novo tipo de coronavírus causa infecções respiratórias moderadas e severas, com sintomas iguais aos da gripe. A principal forma de transmissão é o contato direto entre pessoas sadias e as infectadas. A gente fica preocupado, né? Porque tem vários grupos vindos da China para cá e a gente sempre está precavido quanto a isso, né? Então, tem um pouco de cuidado, né? Mas o que a gente pode fazer? O epicentro da doença, a China, registrou mais de 6 mil casos de infecção pelo coronavírus, com 130 mortes. A doença também teve casos confirmados em 16 países. Existem três casos suspeitos de infecção no Brasil, em Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. Segundo a Vigilância de Saúde do Amazonas, não há sequer um caso suspeito de coronavírus no Estado, mas que todos os países estão em alerta. As ações de combate estão sendo intensificadas, principalmente nos aeroportos. Os aeroportos são pontos de atenção para a vigilância em saúde por ser o principal meio de transporte entre os países. A partir desta quinta-feira, os aeroportos da Infraero terão sinais sonoros alertando para o problema. Nós temos deslocamentos por navios, por aeronaves, enfim, a circulação de pessoas no mundo é grande, né? Então, qualquer pessoa. Agora, o que interessa mesmo é a vigilância. Por conta do inverno amazônico, o governo do Estado anunciou que está em alerta máxima para as síndromes gripais. Nós temos uma atualização a essa reportagem. Já são nove casos suspeitos no Brasil, em seis estados. O último, agora no Nordeste, no Ceará. E continua sendo julgado Ivan Rodrigues das Chagas, de 56 anos. Ele que é acusado de matar a companheira, Jerusa Nakamine, no dia 12 de abril de 2018, aqui em Manaus. Ao vivo, Mariana Rocha conversa com a gente, falando direto do Fórum Enoque Reis. Mariana, você traz as atualizações sobre o caso agora. Boa noite. Olá, Alex. Boa noite. O julgamento começou ontem, às nove e meia da manhã. No primeiro dia, terminou às nove e meia da noite. Hoje foi retomado, às 11 horas da manhã. Isso porque o réu Ivan Rodrigues das Chagas passou mal durante o percurso da penitenciária, onde ele está preso há um ano e meio, desde que aconteceu o caso, até o Fórum Enoque Reis, aqui na zona centro-sul de Manaus. Em depoimento, o réu afirmou que matou a esposa durante uma confusão, uma discussão que envolve traições. Segundo ele, a esposa já sabia de uma traição dele, e ele teria dito a ela que também teria um áudio de uma suposta traição feita por ela, que iria mostrar esse áudio para a família. Foi quando ela teria, segundo o réu, pego uma faca no quarto, ele teria tomado essa faca da mão da esposa, se descontrolado, palavras do próprio réu, e desferido 18 facadas na esposa durante essa discussão. Ele confessou o crime, sete jurados estão lá dentro, numa sala em que a imprensa não tem acesso para decidir se ele é culpado ou inocente. A previsão de término do julgamento é hoje, por volta das 10 horas da noite. A gente continua acompanhando aqui no Fórum Enoque Reis e traz todas as informações completas amanhã durante os nossos telejornais. Perdão, Alex, eu volto com você aí no estúdio. Ok, Mariana, obrigado pelas suas informações. E um dia após o Superior Tribunal de Justiça liberar o resultado do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, estudantes aprovados agora precisam observar datas e regras para garantir o ingresso na universidade. Os candidatos aprovados para uma vaga nas instituições federais do Amazonas têm até o dia 4 de fevereiro para se matricular nos cursos que escolheram. O SISU leva em conta a nota obtida pelo candidato nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, cuja correção foi marcada por diversos erros e ações na Justiça. Apesar dos erros, o SISU não teve o cronograma modificado. As datas das próximas etapas vão ser mantidas. O Ministério da Educação modificou apenas o prazo de inscrição final do ProUni, que antes era até o dia 31 de janeiro, e agora o prazo final é até o dia 1º de fevereiro. O ProUni, que oferece bolsas de estudos em instituições privadas e também utiliza as notas do Enem como seleção, segue regras rígidas e precisam ser observadas pelos candidatos selecionados. Porém, tem aqueles alunos que também colocam umas informações, tentando meio que burlar o sistema, então eles também têm que ter ciência que isso é apenas uma pré-seleção. Depois passará por uma análise do nosso setor de programas estudantis. O resultado da primeira chamada do ProUni será divulgado no dia 4 de fevereiro, e o candidato aprovado tem até o dia 11 para apresentar os documentos necessários à matrícula. Após isso, será realizada a segunda chamada, no dia 18 de fevereiro. Anota aí, hein, para não perder os prazos. E a seguir, a gente explica por que a Arena da Amazônia será interditada por alguns períodos nos próximos meses. Os detalhes a gente diz daqui a pouco, depois do intervalo, agora 18 horas e 37 minutos. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto